Pessoal! Ele... 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 Vai fazer o que pra nós, Peppa? Nós? Ele vai fazer o que? Eu vou fazer o cookie first. Vai fazer o cookie? Pois então faz o cookie e o chá na cozinha até o papel, né? Sim, mãe. Pois agora vem fazer o cookie case e o chazinho pra nós tomar. Vai fazer o gel? Pra nós comer. Ó, toma! Opa! Ah, ali ó, faz ali ó. Uau! Quando fez? Eu quero o meu de chocolate. Eu vou botar o chazinho pra nós, ok? Shhh! Shhh! Hummm! Você fez tudo isso para a gente? Senta, vamos comer, tomar nosso chá, nosso braille fashion, tá? Hummm! Muito bom! O que é? O que é? O que é? O que é? Eu quero o meu de vanila. Hummm! Muito bom! Você quer no cookie? Não! E isso aqui o que é? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Gostinho! Biscoitinho! Hummm! Gostoso! O Biscoitinho! Olha, é que é o meu de vanila! Hummm! Muito bom! O Biscoitinho! Eu quero mais chá. Você pode fazer mais chá, por favor? Tá bom! Obrigada! Fique! Como eu faço? Fique! 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 E fazer o vídeo com você, tá bom? Vamos tomar, tá quente Hummm, muito bom seu chá Esse coentinho Seu cupcake Esse cupcake Esse vídeo com o cupcake Esse vídeo com o cupcake Esse vídeo com o cupcake Vamos continuar com o cupcake Vamos ver o vídeo com o cupcake Esse vídeo com o cupcake Oi, pessoal E mais um coentinho Mais um coentinho É esse Hummm Eu gostei Cuidado Mamãe Você quer o chazinho? Eu coloco pra você o chazinho Ou você coloca? Tá quente, né? Tem que ter cuidado Tá quente Isso aí é quente, tá bom? Tá bom Uau, tá muito quente Tá muito quente Toing 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 É bom É bom, mãe Agora eu quero cupcake Eu quero cupcake É É Esse não está bom É É Está com sabor Esse Vamos lá É Faça novo Por favor, Peppa Faça novo Para a gente Opa 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 Ah, acabou Acabou Quanto eu fiz? Fez mais chá? Eu sigo você? Sim Acabou Bota aqui Comente Rápido O que é que eu assisti? Apenas Elef Apenas O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.